É interessante sim você saber se sua pisada é pronada, supinada, se é neutra, tudo isso para você ver o que você tem que fazer em relação ao fortalecimento do seu corpo, a questão da técnica, a postura de sua corrida, não necessariamente ao tênis que você tem que comprar, porque o tênis, esse suporte, por exemplo, do pronado e tudo mais, se você cai mais com a ponta do pé, esse suporte no arco plantar ali não vai fazer muito efeito, não faz diferença para você, entende? Então se o tênis tem um suporte maior de um lado, de outro, se ele estabiliza o seu pé, isso não vai fazer tanta diferença na sua vida, o que vai fazer muita diferença na sua vida é você. Por exemplo, se você tem um arco, um tombamento do arco plantar, se você tem pouca estabilização no seu tornozelo, você fortalecer o seu pé justamente para ajustar isso, para que você não precise de uma muleta, entende? Para apoiar o seu pé, o seu pé não tem que fazer força, o seu pé tem que fazer força, só que você tem que fortalecer o seu pé, você tem que fortalecer a musculatura estabilizadora do seu pé, você tem que fortalecer os flexores, os extensores dos dedos, você tem que fortalecer esse conjunto e não simplesmente trocar por um tênis supinado, pronado, neutro, alguma coisa nesse sentido. Muitos estudos falam que o melhor tênis é um neutro confortável, onde você depois vai lá e ajusta o seu fortalecimento para isso. Beleza? Música 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 Música